na correria do trânsito, porque quando você tira a habilitação, você tem aquele certo receio para ver seus pontos, você já chega no sinal, você já para, olha para um lado, olha para o outro vê o sinal, você está em cima da faixa e tudo, tem aquela preocupação danada para ver se tem um que muda, um negócio que muda lá, então quem não tem, após a sonda doida entre os carros passa no sinal vermelho, vai para cima, vai para baixo, ele não liga, ele não quer nem saber porque hoje em dia o trânsito é assim, você vem de carro, hum, estou de carro, não, bota a moto aí você está de moto, chega no sinal vermelho, você para em cima da faixa, tchum, aí o motor queira que passa que está naquela, que nem a corredor então sendo, hum, hum, aí passa entre cá, aí vai de lado, vai de outro, aí que não dá, bota de dancinha, passa e rala rapaz, é coisa de louco, só vocês mesmo que são brasileiros, que vocês veem isso que acontece todo santo dia, é por certo, é só eu que vejo isso, não tem que ter errado demais, aí tem gente que quer andar doido, que parece que está andando no foguete, vai para cima, eu mesmo que é um acidente, pessoal, o pai morre, rapaz, meu Deus, isso é que mudou, quando chega no sinal, para eles é como não tem vermelho, amarelo e verde não, o verde já sai de tubar, todo mundo, a pessoa está de longe, amarela, amarela a tensão, vou separar, o like, vai que dá, hum, quero nem saber de nada, então, eu queria fazer um vídeo aqui, irmão, é só botar se gostou, se não for, então vai que vai dar tudo certo